Depois do Arcanóide temos de escolher outro jogo não tão bom porque temos aqui jogos menos bons para escolher. Eu sei que ninguém gosta de jogos malos mas enfim. Volleyball. Beach Volley. Ok preparem-se para um jogo que só deve ter uma cor. Muito sinceramente deve ser isso. Portanto isto tem instruções ao contrário ainda por cima. Aqui estão elas. É só pausar o vídeo para ler. O Beach Volley. Na capa não está má. É da Ocean. A Ocean é uma empresa que costuma ter jogos muito bons. Mas já sabemos que os jogos de desporto no Spectrum estão longe de dar o seu melhor. Até temos aqui o boneco do caça fantasmas e tudo a fazer o quê? Ocean a ser Ocean com as suas promoções. Mas uma coisa temos que lhe dar o braço a torcer. Mesmo que os jogos sejam fleiros as capas são sempre espetaculares. O tipo que desenhava estas capas era um artista e tanto. Cacetar bobinar. Vamos lá avançando com o show. Tchau. 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 Portanto, vou tentar nesta máquina, no ZX Spectrum 48K+, com o gravador externo. Vamos a isto. Para estar a carregar no gravador externo 48K, vamos lá, vamos lá. E aí está. O jogo carregou com o gravador externo. Muito bom, muito bom. A pena é a qualidade de imagem ser muito má por vídeo composto. E não estar a dar para gravar na box. Isso é que é pena. Portanto, como é que eu escolho... Portanto, cliquei no Q de 9 e ele diz-me que está à procura de um nível. Ah, não dá merda. Não consegui escolher teclas. Ah, porcaria. Como é que o Q de 9 é a tecla para avançar? Bem, olha lá, é só un 이야기 construiu. Ah, é isso! Então, vamos lá. E carregou! Opa! O problema é que não defini teclas, portanto não sei quais são as teclas. Ok. 2-0. Os personagens são todos iguais, portanto só há um boneco no jogo. Ok, o P faz uma manchete, portanto só preciso descobrir quais são as teclas para me mover. Oi? Já descobri. E acho que é o I e o J. Ai, como caraças! Portanto, vamos só ajustar isto aqui. É o I, o J é para a esquerda, o I é para cima, o K deve ser para baixo e o L deve ser para a direita. Exato! Ai, que teclas horríveis! Ai, como cara! Mas que é que este jogo veio com estas teclas definidas? Ora, ai está! Finalmente! Ok, já podemos jogar! O gajo vai fazer um... Olha! Neste jogo não fazem o... Neste jogo não fazem o... Não fazem remate. Fazem. Que... Estão demais! Fiz remate. Mas o gajo defendeu. Fiz remate. Ai, muito friquinho. Fiz remate. 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 Fiz remate, για meu signang esse tipo de remate. e se eu fizesse só isto ah, também dá mas é muito fraquinho, eles assim defendem sempre tomam ah, mas o gajo defendeu olha, marquei ponto ah, ponto deles? como? tens fedendo de campo ok, tudo bem tudo bem, já estou a ficar com pouca bateria foi só um round o jogo funcionou boa